E aí Beliza, tudo bem? Eu sou o Jeff Peterson da Embaixada Americana aqui em Patna, eu estou ligando a respeito do pedido de visto de turista para a Índia com uma viagem adicional para Kirat, só podemos aceitar sua cidadania americana, pois não temos nenhum registro oficial sobre sua cidadania Kirat, além disso, devo aconselhá-lo legalmente a não viajar para Kirat, devido a agitação civil com o caminho dourado, a respeito de sua intenção de trazer os restos cremados de uma tal de Gali, você precisará trazer Ei, passaporte Respire, deixe que eu falo Passaporte Estou jogando no Xbox 360 O que foi? Ainda não estou com placa de captura nova para pegar do Xbox One ou do Play 4, então vamos na geração antiga do jogo, estou atrasado também para publicação desse vídeo, mas estamos atualizando o canal, aos poucos ih! se quebra Fácil na Não, 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 não. Lembro muito bem de ter dito Pare o ônibus É, pare o ônibus Não atire no ônibus Escolho minhas palavras com esmero Pare Atire Pare Atire Essas palavras parecem Iguais Mas saiu do controle Desculpe, não entendi o que você disse Saiu do controle Odeio quando as coisas saem do controle Você tinha um trabalho, porra, e nem conseguiu fazer isso, caralho Porra e tem sangue nos meus sapatos Pelo menos tem um lado bom Você não fodeu com tudo completamente Levanta, garoto Reconheceria esses olhos em qualquer lugar Sinto muito pelo que aconteceu Era pra ter sido bem... Diferente disso Temos uma festa A sua espera Mas acho que não sei seu nome Quem é este? Hum? Este é seu acompanhante? Sério e reservado, eu gostei Eu peço mil desculpas por tudo o que aconteceu Era pra ter sido muito simples Mas sabe como é? Quando você alimenta os macacos, eles jogam merda uns nos outros Sabe? Ah, segura isso pra mim Há só um minutinho Eu quero tirar uma foto bem na câmera Prontinho Demais Não se preocupe com nada, meu garoto Logo tudo isso será o passado E partiremos para a nossa grande aventura Porque eu Liberei a minha genta pra você Eu E você Vamos botar pra foder A parte inicial do jogo Bem bonita, bem elaborada E esse loirinho Que é o rei É o nosso novo vilão do jogo Dê meus parabéns a Ashley Sua próxima visita em casa Ah, devo dizer, Paul Seu cantinho aqui em Kirat está bem bonito Eu esperava mais correntes e gemidos Mas conhecendo você Em algum lugar aqui há um local escuro Onde segredos fluem como sangue Esse sorriso irônico te trai novamente, Deplur Vamos, tire o maldito saco da cabeça dele De novo Peço desculpas pelo que aconteceu antes Isto é mais do que eu tinha em mente Bom, começando do zero Apresentações AJ Gully, nosso convidado de honra Paul, nosso cortês anfitrião O macaquinho Cujo nome ainda não sei E eu, é claro Sou pagã Você não se lembra direito de mim, não é? Sua mãe nunca falou de mim Nunca me mencionou Vamos mudar isso Paul precisa de dinheiro De quanto precisa? Tudo Obrigado Aqui estamos Ah Tá bom Que tal isso? Sorrindo Esse é você Esse sou eu Apesar de eu não ter mais tanta certeza Mas a sua mãe? A sua mãe pelo outro lado Ela... Me entendia Ela me conhecia de um jeito que ninguém conheceu Tantas memórias A última vez que vi Shuari faz... Mais de dez anos Ela disse que me amafa Mulheres fazem esse tipo de coisa Conseguem expressar amor verdadeiro na hora certa Mas homens? Não, não Não, só amamos de verdade Em retrospectiva Quando já existe distância demais Então Quando sua mãe decidiu fugir para os Estados Unidos com você no colo Eu não tive como não me sentir culpado Então eu percebi Não era eu Não Era a porra do caminho dourado Aqueles terroristas de merda Estragaram tudo Vamos jantar Ninguém te ensinou que é rude usar o celular à mesa Vamos ver Me dá o telefone Sério? Não estamos mais revistando eles? Ah Estou com o AJ Galley Vou adorar isto Socorro Um pedido de socorro Não se manda mensagens pedindo ajuda secreta Então você vai pedir ajuda Se vai fazer alguma coisa, faça direito Aqui vamos nós Vamos Peça ajuda Peça ajuda Socorro Ah, patético Peça ajuda Socorro De verdade Socorro Socorro Do seu diafragma Socorro Vamos ouvir Nada Temo que não virão ajudá-lo, amigo Descubra o que ele sabe Terroristas, não é? Bom Por favor, fique bem aqui Coma o Rangun de Caranguejo Não se mexa Eu volto logo Yuma, precisamos conversar Esperamos No nascendo Socorro Explora Que porra é essa? 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 Que porra é essa?